Olá meus daidosos, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é mais um relacionado à organização, planejamento, coisas que eu gosto muito de falar aqui no canal também e eu vou mostrar pra vocês como eu tô me organizando agora em 2020. O que eu tô usando, se eu tô usando planner, agenda ou qualquer outra coisa pra me organizar, tá bom? E vocês vão ver tudo isso então neste vídeo, tá? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, tá bom? E ativar as notificações pra não perder os vídeos novos, tá? Aqui nos cards também tem outros vídeos relacionados a esse que você tá vendo, tá? Bom, eu vou começar mostrando pra vocês o que eu tô usando somente pra me organizar com relação a datas e tudo mais. Eu uso basicamente três coisas pra me organizar e eu vou mostrar pra vocês agora. A primeira é essa agenda aqui que ela é super bonita, ela é toda rosa, que eu amo, como vocês sabem, né? E nessa agenda, gente, eu anoto exatamente tudo que eu tenho que fazer naquele dia e o bom é que ela tem os horários também. Então isso facilita muito, até no vídeo do ano passado eu falei pra vocês que quanto mais horário estiver na agenda, melhor pra você se organizar, que isso deixe exatamente detalhado tudo que você tem que fazer de tal hora a tal hora pra não se perder. Então aqui eu anoto tudo detalhadamente, como eu falei pra vocês, né? E ela não foi cara, gente, foi super barata e vocês conseguem comprar uma agenda bonitinha que tenha os horários pra vocês se organizarem. Outra coisa que eu tô usando é o planner. Na verdade, esse é um mini planner, vamos dizer assim, porque aqui, gente, ele só tem os quadradinhos, assim, pra colocar as datas. E aqui eu coloco coisas mais superficiais, por exemplo, ah, dia 10 eu tenho uma festa, então eu anoto aqui, dia 10, festa. Mas eu não anoto exatamente o que eu tenho que fazer do dia, sabe? Esse planner, ele é mais visual, pra eu visualizar o que eu tenho durante o mês. Então não é nada muito específico, igual a agenda. Outra coisa também que eu gosto muito de fazer é deixar no bloco de notas do celular e aí quando eu chego em casa eu passo tudo pra cá. E aí quando eu termino, né, eu vou grifando com marca-texto, tudo que eu terminei de fazer, ou aquele compromisso que eu tinha, eu já risco com marca-texto também. E outra coisa, gente, é esse caderno aqui super fofinho. Esse caderno aqui, gente, é aquele caderno de tudo, sabe? Aquele caderno que você usa pra escrever basicamente tudo da sua vida. Então, nele, eu fiz meio que divisórias, assim, sobre várias coisas, sobre várias áreas da minha vida que eu preciso tá organizando ou anotando sempre. No caso, eu coloquei a lista do que eu tenho que fazer, no caso, no Instagram. De vez em quando eu tenho alguma ideia de vídeo, eu vou anotando aqui. Tem a loja também do meu pai, se você não conhece a loja, eu vou deixar aqui o Instagram, tá bom pra você seguir. E também no bloco de informação. E aí, gente, eu vou sempre colocando coisas que eu tenho que fazer ou alguma ideia que eu tenho relacionado a isso, tá? Então, ajuda muito, porque eu tenho uma ideia, eu já anoto aqui. E aí, é um caderno de tudo, assim, que dá super pra me organizar, pra ver. Não preciso pegar um monte de caderno, um pra cada coisa. Então, aqui fica basicamente tudo. E eu tô gostando bastante, gente, de me organizar assim. Por mais que eu tenha três cadernos, né, pode parecer muito. Mas tem ajudado bastante, assim, a separar as tarefas certinho, né? Outra coisa, gente, que eu gosto muito de usar pra me organizar É esse bloquinho aqui, super fofinho, que eu mostrei num vídeo de comprinhas pra vocês. E ele tá escrito, para organizar a vida emocional, e tá riscado emocional. E embaixo tá escrito financeira. Então, aqui eu anoto tudo que eu tenho que pagar no mês seguinte, ou alguma observação, alguma coisa que eu tenho que pagar, ou que estão me devendo. Enfim, essas coisas, sabe? Essa aqui pequenininha, gente, eu vou usar só pra escola. Então, essa agenda vai ficar dentro da minha mochila da escola. Em breve vai ter vlog mostrando como que eu organizo as minhas coisas da escola. Essa agenda também tem horários. Ela também facilita bastante. E tem outras duas coisas que são adicionais, digamos assim. Que são esses bloquinhos que a minha mãe comprou, super fofos. Esse aqui eu vou dividir com ela, e esse aqui também. Esse aqui, gente, ele é mais uma lista, assim, que você faz. E que você, por meio desses quadradinhos, vai riscando o que você já fez no dia. E é muito fofo, gente. Gente, eu amei isso aqui. Dá super pra você organizar seu dia. Às vezes você quer fazer uma coisa, mas não quer anotar tudo na agenda. Você põe aqui, que é mais fácil de visualizar. Então, é a coisa mais fofa. E tem esse aqui, que é a organização semanal. Que eu achei lindo. Que ele acha que é da mesma linha, assim, do planner. E aqui tem na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E aí, no fim de semana, você anota alguma outra coisa. São tipo bloquinhos mesmo, que você vai anotando coisas ali. Que você tem que fazer na sua semana. Que também é uma coisa muito legal, muito fofa, muito prática. Pra você organizar as suas coisas. E como eu disse pra vocês, eu gosto muito de usar o celular também. Quando eu tenho alguma ideia, tipo, que aparece do nada, assim, na minha cabeça. E eu anoto no bloco de notas. E depois eu passo pra cá. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Dessas dicas. Não esquece, gente, que tem um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar nos cards. Que eu dou dicas de como se organizar, né? No caso, eu mostrei como se organizar em 2019. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais atualizado sobre isso. Lá no meu Instagram, eu já tinha mostrado pra vocês um pouco de como eu me organizo. Então não esquece de me seguir, tá bom? O link tá aqui, ó, abaixo, no bloco de informação. E eu vou deixar aqui na telinha também pra vocês. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.